Para as 18 minutos, a gente segue falando sobre o grupo de transição, agora na área da assistência social. Vai ter a participação de alguns nomes, como Simone Tebet, Tereza Campelo, André Quintão e também a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Márcia Lopes. E ela que está conosco aqui agora, para a gente bater um papo. Oi, ministra, muito bom dia. Obrigada pela presença da senhora, viu? Muito bom dia. Obrigada, Stephanie. Ministra, a gente teve agora há pouco também uma conversa falando da questão da saúde. Dessa transição na área da saúde e imagino que a área da assistência social seja muito semelhante. O maior desafio está na ponta, no atendimento das pessoas mais necessitadas. E aí, ministra, eu queria trazer dois grandes programas, dois grandes projetos que estão hoje com sinal amarelo, se não vermelho, acesos. Que é a questão dos CRAS, os Centros de Referência para Atendimento das Pessoas Mais Necessitadas, que são a grande porta de entrada para quem precisa da assistência social, do governo federal, de algum auxílio do governo federal e o benefício de prestação continuada também, que hoje é uma das maiores filas que tem no INSS, no governo federal, de uma maneira geral. Ministra, eu queria ouvir a senhora se já há algum projeto para esses dois setores. Bem, na verdade, a transição exatamente se consiste nisso, em que a comissão nós teremos acesso, com os servidores oficiais indicados para isso, à realidade atual dos números. Embora nós tenhamos estratégias, documentos, instrumentos para essa análise, porque o Sistema Único de Assistência Social está estruturado em todo o Brasil e ele reúne, dialoga com os gestores municipais de todos os municípios brasileiros, com os gestores estaduais e se referindo sempre à coordenação nacional. E, de fato, com o desfinanciamento desta política, nós sabemos que houve uma redução, agora, para o ano que vem, um corte de 96% do orçamento para os serviços socioassistenciais, que são os CRAS, os CREAS, os Centros de População de Rua, as unidades de acolhimento, abrigos, enfim. E, óbvio, que com esse corte não há assistência social funcionando. Então, quem hoje está bancando isso são os municípios, são os estados, porque houve, de fato, um corte já desde que vem, desde 2016, cada dia diminuindo mais este orçamento e esta execução orçamentária. Então, não há dúvida de que essa será uma prioridade para a Comissão de Transição, olhar essa realidade, chamar os gestores, entender o que está acontecendo do ponto de vista orçamentário, financeiro, do ponto de vista também da orientação técnica para o funcionamento desses serviços à população, das transferências de renda, seja do Auxílio Brasil, Bolsa Família ou do BPC. Então, as filas do NSS, a desatualização do cadastro único faz com que as pessoas não tenham acesso. Então, não há dúvida de que essa será a grande prioridade. Até porque, para se combater a fome, que é a prioridade do presidente Lula, do seu governo, é preciso fazer chegar renda para as pessoas, é preciso debater a inflação dos alimentos, é preciso debater, de novo, a reconstituição desta rede de proteção social no Brasil. E isso será a prioridade para nós. Ministra, bom dia. A senhora sabe muito melhor do que muita gente que fome não espera a economia crescer, fome não espera a geração de emprego. E não sei se a senhora é de São Paulo, de onde a senhora é, mas a gente aqui de São Paulo, eu sempre vivi aqui, nunca vi tanta gente na rua, tanta gente em porta de padaria, restaurante, açougue. Esses dias, encontrei com gente na porta de loja de venda de ração de animal, pedindo ração para cachorrinho de rua. Quer dizer, é uma miséria espalhada, como a gente nunca viu. O que fazer por essa gente, já de saída, ministra? Por quem está na rua, por uma série de critérios, por quem não vai ter o que comer já no dia 1º, na hora do almoço, por exemplo, ou no café da manhã? Bom dia, Rafael. Eu sou de Londrina, do Paraná, do estado vizinho aí de São Paulo. Bom, o presidente Lula, inclusive, fez uma chamada agora, né, que ele gostaria muito de que já neste Natal ninguém passasse fome, né, de que houvesse, de fato, uma grande movimentação nacional e de compromisso dos governos para que nenhuma pessoa passe fome. Eu coordenei o grupo de trabalho com 13 ministérios, né, no governo Lula, e por cinco anos, e é exatamente isso que nós fizemos lá desde o início, imediatamente chamando os prefeitos e prefeitas, chamando os governadores, olhando cada realidade do país e tomando medidas que são imediatas. Quando a gente atualiza a transferência de renda, por exemplo, ou quando numa situação de calamidade a gente antecipa a transferência dessa renda, né, então no caso do Bolsa Família, por isso que eles estão conversando no Congresso, né, para que seja garantido os 600 reais mais os 150 para crianças com até 0,6 anos, né, isso já tem um grande significado, porque o dinheiro chega e a família pode ir ao mercado, né, nós estamos fazendo essa análise de inflação dos alimentos, para que os alimentos, não basta só ter o dinheiro, mas o dinheiro tem que ser suficiente para comprar o mínimo de alimentos, na quantidade e na qualidade necessária às famílias. A retomada dos programas na área de segurança alimentar e nutricional, ou seja, a melhoria da alimentação escolar, né, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, as portas comunitárias, os bancos de alimentos, nós temos aí o CEASAS pelo Brasil afora, ou seja, nós temos estruturas descentralizadas que estão, sem dúvida, abatidas, muitas fechadas e nós vamos reabrir, nós vamos partir do que temos e do que está funcionando, né, e vamos obviamente ampliar para que imediatamente as pessoas tenham um outro cenário, fazendo inclusive uma parceria com os movimentos sociais, com a sociedade civil, nós vimos aí o que o MST, o que o MST fizeram na pandemia e que asseguraram toneladas de alimentos para a população. E a assistência social também tem essa responsabilidade de fazer uma articulação em todos os municípios brasileiros. Vamos chamar os prefeitos, prefeitas, gestores, né, para imediatamente conversar e entender o que pode ser feito em cada município considerando a diversidade, as diferenças, o que são as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, o que são famílias, né, que moram na rua em São Paulo e em tantas capitais. Será um trabalho hercúleo, né, nós não queríamos ter chegado nisso, o Brasil não precisava ter saído do mapa da fome, mas nós haveremos, não é, de, de, é, nós não deveria ter voltado para o mapa da fome, mas nós haveremos de tirar de novo o Brasil do mapa da fome e com medidas muito concretas e muito rápidas. Vou agradecer a sua presença aqui, ministra, a gente sabe que são muitos, são enormes os desafios e desejar um bom trabalho para a senhora. Nós conversamos aqui com Márcia Lopes, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, agora integrante também desse grupo de transição na área do desenvolvimento social. Ministra, obrigada. Muito obrigada, Stephanie, Rafael, bom dia a todos e todas. Bom dia para a senhora também.